Boa sorte. Boa sorte pra você que mandou o seu WhatsApp. Eu quero sete farmas, são cem reais. Cada voucher, duas pessoas. Coloca aqui no nosso computador. Tem banqueta? Tem banqueta! Meia, sete. Final do telefone, qual que é, diretor? 7100? Nós não conseguimos enxergar aqui. Não dá pra ver. 7186. Meu Deus do céu, ô povo de Deus. Final do telefone, 7186, é o primeiro ganhador. Você que tem o telefone final, 7186, você acaba de ganhar um voucher no valor de cem reais. Isso mesmo, lá da Sete Farma. Já, já, a Marica vai ligar. Da Urias Ribeiro. Não, porque no WhatsApp da Sete Farma. Ah, é? A Sete Farma vai te ligar. É, no WhatsApp da Sete Farma, a Sete Farma vai entrar em contato com vocês. Mas vocês também podem entrar através desse telefone, tá bom? Muito bem, vamos lá. Próximo. Processando. Final do telefone 1493, aqui apareceu o nome. Dalila! Dalila Leal. Dalila Leal. Acaba de ganhar cem reais. Lá na Sete Farma. Por favor, vão até lá e levam um documento com foto, tá bom? E muito obrigada por ter participado. Obrigado. Obrigado.